Megalista. Todos os presidentes do Brasil, à esquerda ou à direita, quem governou mais? Deodoro da Fonseca, 1889 a 1891, sem partido. O primeiro presidente, não foi eleito democraticamente, foi escolhido pelos revolucionários, liderou a organização da nova república e preparação das leis principais do país. Floriano Peixoto, 1891 a 1894, sem partido. Sucedeu quando Deodoro da Fonseca se demitiu. Também não foi eleito democraticamente, ajudou a estabilizar o país depois da revolução. Prudente de Moraes, 1894 a 1898, Partido Republicano Federal, PRF. O primeiro presidente eleito pelo voto popular, o primeiro presidente que não era militar, diminuiu o poder do exército no governo. Campos Salles, 1898 a 1902, Partido Republicano Paulista, PRP, centro-direita. Negociou com os bancos ingleses para mudar o pagamento da grande dívida externa do Brasil. Se esforçou para tirar o país da crise econômica. Rodrigues Alves, 1902 a 1906, Partido Republicano Paulista, PRP, centro-direita. Organizou grandes obras na cidade do Rio de Janeiro. Durante seu mandato, o Acre se tornou parte do Brasil. Afonso Pena, 1906 a 1909, Partido Republicano Mineiro, PRM, centro-direita. Organizou a construção de várias ferrovias, ajudou a facilitar o transporte dentro do país. Empregava ministros jovens e eram chamados de jardim da infância. Nilo Peçanha, 1909 a 1910, Partido Republicano Fluminense, PRF, centro-direita. Assumiu quando Afonso Pena morreu. Seu governo foi curto e marcado por instabilidade política. Criou o serviço de proteção aos índios. Hermes da Fonseca, 1910 a 1914, Partido Republicano Conservador, PRC, centro-direita. Governo marcado por várias revoltas civis e militares. Enfrentou problemas econômicos e teve de renegociar a dívida externa. Wenceslau Brás, 1914 a 1918. Partido Republicano Mineiro, PRM, centro-direita. Seu mandato coincidiu com a Primeira Guerra Mundial. Enfrentou conflitos entre militares e estados brasileiros. Enfrentou a crise da gripe espanhola. Mais de 1.500 pessoas morreram pela doença. Delfim Moreira, 1918 a 1919, Partido Republicano Mineiro, PRM, centro-direita. Assumiu o cargo temporariamente até se realizarem novas eleições. Realizou algumas reformas no Código Civil. Epitácio Pessoa, 1919 a 1922, Partido Republicano Mineiro, PRM, centro-direita. Primeiro presidente a ganhar a eleição sem estar no país. Foi eleito enquanto estava na França, participando do Tratado de Versalhes. Arthur Bernardes, 1922 a 1926. Partido Republicano Mineiro, PRM, centro-direita. Seu mandato foi marcado por uma guerra civil no Rio Grande do Sul e revoltas militares. Durante seu governo, o Brasil saiu da Liga das Nações, antecessora à ONU. Washington Luiz, 1926 a 1930. Partido Republicano Paulista, PRP, centro-direita. Construiu várias estradas e rodovias que facilitaram a circulação dentro do país. Criou em 1928 a Polícia Rodoviária Federal. Foi baleado no Hotel Copacabana Palace por sua amante. Getúlio Vargas, 1930 a 1945. Sem partido. Tomou o poder através de um golpe militar e instaurou uma ditadura no país. Criou novos ministérios, como o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. E o Ministério da Educação e Saúde. Os estados perderam grande parte da sua autonomia política para o presidente. José Linhares, 1945 a 1946. Sem partido. Foi presidente durante três meses. Ficou conhecido por empregar muito de seus familiares no governo. Eurico Gaspar Dutra, 1946 a 1951. Partido Social Democrático, PSD, centro. Durante seu governo, aconteceu a Copa do Mundo no Brasil, em 1950. Na política externa, reforçou-se a aliança com os Estados Unidos. Uma de suas medidas mais polêmicas foi a proibição dos jogos de azar no Brasil, em 30 de abril de 1946. Getúlio Vargas, 1951 a 1954. Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, centro-esquerda. Muito popular. Dessa vez, Getúlio Vargas foi eleito democraticamente. Foi pressionado pela imprensa e por militares a renunciar. O reinado Vargas terminou abruptamente quando ele se suicidou. Se a ordem for mantida, entrarei com pedido de licença. Em caso contrário, os revoltosos encontrarão aqui o meu cadáver. Café Filho, 1954 a 1955. Partido Social Progressista, PSP, centro-esquerda. Vice-presidente que sucedeu Getúlio Vargas até a realização de novas eleições. Em pouco tempo ficou doente e teve de ser afastado. Carlos Luz, 1955. Partido Social Democrático, PSD, centro. Carlos Luz foi o presidente que durou menos tempo no governo. Três dias. Ele foi forçado a deixar o oposto por suspeita de não querer entregar o governo ao novo presidente eleito, Kubitschek. Nereu Ramos, 1955 a 1956. Partido Social Democrático, PSD, centro. Foi presidente durante menos de três meses. Enfrentou uma grande crise política no país, deixada pelo suicídio de Vargas. Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961. Partido Social Democrático, PSD, centro. Os anos de seu governo são lembrados como os Anos Dourados. Sua maior façanha foi a construção da nova capital do Brasil, Brasília. Considerada uma das maiores obras do século XX. Jânio Quadros, 1961. Partido Trabalhista Nacional, PTN, direita. Herdou de Kubitschek uma grande crise econômica, que não conseguiu resolver. Foi acusado de apoiar o comunismo por causa de sua política neutra na Guerra Fria. Ficou sem apoio político e se demitiu depois de sete meses no poder. Ranieri Masili, 1961. Partido Social Democrático, PSD, centro. Assumiu a presidência durante apenas 13 dias. João Goulart, 1961 a 1964. Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, centro-esquerda. Seu governo foi marcado por muita instabilidade política e econômica. Seus planos de reforma do país não foram bem aceitos e ele foi acusado de tentar criar um regime comunista no Brasil. Em 1964, aconteceu o golpe militar e Goulart fugiu, abandonando a presidência. Ranieri Masili, 1964. Partido Social Democrático, PSD, centro. Masili assumiu a presidência por 13 dias, mais uma vez. Humberto Castelo Branco, 1964 a 1967. Aliança Renovadora Nacional, Arena. Direita à extrema direita. Seu governo marcou o início da ditadura militar no Brasil, que durou até 1985. Ele mudou a Constituição, fechou o Congresso Nacional e instaurou a censura à imprensa. Aboliu partidos políticos e tirou o voto das mãos do povo. Artur da Costa e Silva, 1967 a 1969. Aliança Renovadora Nacional, Arena. Direita à extrema direita. Reduziu ainda mais a democracia e legalizou a perseguição política. Retirou vários direitos a quem fosse uma ameaça ao seu poder. Seu governo terminou quando ele teve um derrame cerebral. Emílio Garrasta Azul Médici, 1969 a 1974. Aliança Renovadora Nacional, Arena. Direita à extrema direita. Durante o seu governo, o país viveu o chamado milagre brasileiro. A economia do país cresceu e as condições de vida melhoraram. Seu governo também foi marcado pela repressão violenta e a tortura de opositores. Ernesto Geisel, 1974 a 1979. Aliança Renovadora Nacional, Arena. Direita à extrema direita. Prometia tornar o Brasil mais democrático durante seu governo. Mas, assim como seus antecessores, repressões, torturas e censuras ainda aconteciam na ditadura. Seu governo evitou o colapso da economia brasileira, mas deixou o país com grandes dívidas. João Figueiredo, 1979 a 1985. Aliança Renovadora Nacional, Arena. Direita à extrema direita. E Partido Democrático Social, PDS. Direita. A democracia brasileira começava a ver uma luz no fim do túnel. Ele permitiu a existência de mais dois partidos e permitiu eleições. Seu governo ajudou a modernizar a agricultura. Foi o último presidente do regime militar. José Sarney, 1985. A 1990. Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Centro. Era o vice-presidente de Tancredo Neves, que morreu antes de tomar posse. Restaurou a democracia no país, realizando eleições diretas e acabando com a repressão política. Na economia, a inflação começou a sair do controle. Fernando Collor de Mello. 1990 a 1992. Partido da Reconstrução Nacional, PRN. Centro. O primeiro presidente eleito por eleições diretas em 40 anos. Seu governo foi marcado por políticas econômicas controversas, que não conseguiram travar a inflação descontrolada. Em 1992, renunciou ao mandato após ser afastado da presidência por um processo de impeachment, por envolvimento em corrupção. Itamar Franco. Itamar Franco, 1992 a 1995. Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Centro Político. Vice-presidente de Collor assumiu a presidência depois do impeachment. Depois de algumas tentativas para restaurar a economia, criou o Plano Real, que foi articulado pelo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, 1995 a 2003. Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Centro-direita. Primeiro presidente a servir por dois mandatos seguidos. Ajudou a conter a crise econômica e fortalecer o Plano Real e as relações exteriores. Seu governo realizou as maiores privatizações da história do Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, 2003 a 2011. Partido dos Trabalhadores, PT. Esquerda. Seus dois governos foram marcados pelo combate à pobreza e à desigualdade social. Durante seus mandatos, houve um grande número de escândalos políticos envolvendo seu partido político, o PT. Dilma Rousseff, 2011 a 2016. Partido dos Trabalhadores, PT. Esquerda. A primeira mulher presidente do Brasil. Em seu governo, aconteceram a segunda Copa do Mundo no Brasil em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Em seu segundo mandato, durante uma grave crise econômica, foi afastada da presidência por um processo de impeachment. Michel Temer, 2016 a 2019. Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Centro. Como vice-presidente, assumiu o poder no lugar de Dilma Rousseff. Seu governo foi marcado pela aplicação de um receituário econômico de perfil neoliberal e pelo ajuste das contas públicas. Jair Bolsonaro, 2019 e até o presente. Partido Social Liberal, PSL. Direita à extrema direita. Se popularizou por seu discurso radical contra a corrupção na política e a criminalidade no Brasil. Foi eleito em uma campanha focada em redes sociais. Atualmente enfrenta a maior crise sanitária na história do país em decorrência da pandemia do Covid-19. No geral, o Brasil foi governado por 78 anos e 5 meses pela direita, 23 anos e 29 dias pelo centro, 20 anos pela esquerda e 9 anos por presidentes sem espectros políticos. E aí, curtiram esse novo quadro? Que outra mega lista vocês querem ver por aqui? Lembrando que as animações com os tips continuam todas as semanas, tá? Deixa aquele like pra gente se curtiu e nos vemos na próxima! E aí, gente!